Nem todo mundo que olha a paisagem por cima sabe como ela é por baixo. Para conhecermos os solos, que são literalmente a base da vida, precisamos olhar abaixo da superfície. Vamos ver como? Pessoas, sejam bem-vindas a mais uma aula da permacultura. Agora nós vamos falar um pouco sobre como reconhecer solos e seus usos, e como utilizar o solo na permacultura. Vamos começar pelas éticas da permacultura. Lembrando sempre as funções do elemento permacultor ou permacultora, que são criar solo e armazenar água, nossa função principal. Vamos lembrar também os princípios de planejamento. Nesse caso, o design partindo dos padrões para chegar aos detalhes. O ditado desse princípio é que às vezes as árvores nos impedem de ver a floresta, mas em relação ao solo, sem perceber o relevo, clima, vegetação e tempo, fica mais difícil encontrar o solo que se precisa. Como será o solo, então, sob cada parte dessa paisagem que vocês estão vendo? Em cada ponto desses, como é que é? Como é que é o solo embaixo dele? Como é que é a espessura do solo, a textura, o tamanho das partículas, a quantidade de matéria orgânica e a cor do solo em cada ponto desses aí da paisagem? Que são o topo de morro, o meio do morro, uma área alagada, uma área plana e seca e um riacho. Como é que é o solo em cada ponto desses da paisagem? Vocês conseguem imaginar? E é isso que a gente espera ver aqui nessa aula. E nessa imagem, que também vocês já viram nas aulas anteriores, a gente tem uma paisagem, uma visão maior de outra paisagem, no caso, em que em cima aparecem o divisor de águas dos morros, quer dizer, o topo do morro, que ali está com umas cristas, todo um vale primário, que é na parte alta do morro, a linha-chave mais ou menos no meio do morro, que é a linha que diferencia a parte do relevo em que se perde materiais, perde nutrientes, para a parte de baixo do morro, que é uma parte mais côncava, em que se acumulam os nutrientes e materiais, e bem na base da foto tem uma bacia de inundação desse rio, desse curso da água. Em cada ponto dessa paisagem, o solo é diferente. E é importante nós, como permacultores, conseguirmos identificar, olhando para a paisagem, conseguir imaginar que tipo de solo que existe nela. Vamos ver, então, como é que faz isso. Aqui a gente explica a morfologia do terreno, como que o relevo influencia nos solos. Vamos ver? Aqui nós temos também um vale, uma paisagem completamente ampla, em que lá no fundo existem morros com cultivos, com cultivos de árvores e outras áreas com lavouras. Na base do morro tem uma estrada, e abaixo da estrada ainda tem uma área agriculturável, tem umas casinhas, e daí tem um vale que parece ser uma área também alagável, com um rio, um corpo da água lá no fundo. Então, o que a gente consegue identificar nessa paisagem? Identificamos com essas cores as três partes do relevo, o que aqui a gente chama de elúvio, colúvio e alúvio. Elúvio, a parte do relevo que perde material, quer dizer, acima da linha-chave, que a gente vai ver onde ela está depois. O colúvio e o alúvio, eles estão abaixo da linha-chave. O colúvio, ele é no meio, na verdade, da linha-chave, é a parte do relevo em que o material passa, e o alúvio, aonde o material se deposita, o material e os nutrientes se depositam. Lava, transita e deposita. Sai de cima, passa pelo meio e deposita. E aí a gente está vendo, então, a curva-chave, que é a curva que diferencia essas energias, onde se perde energia, que é a parte de cima da linha-chave, e onde se concentra energia abaixo da linha-chave. Compreendendo isso no terreno, a gente consegue fazer muita coisa em relação ao planejamento permacultural. Então, como é que fica isso em relação aos solos? Vamos ver depois. Porque nos solos, na formação dos solos, eles sofrem influência de vários elementos diferentes. Um deles são, por exemplo, a questão do relevo, como eu acabei de mostrar para vocês, e a questão do material de origem. Nessa imagem, a gente vê um relevo acidentado, que tem uma parte alta do morro, tem um fundo de vale ali, e tem uma parte um pouco mais plana, do outro lado do vale, do outro lado do rio. Na parte alta do morro, a gente identifica aquele solo de baixo, que é um solo raso. Quer dizer, existe uma camadinha de solo misturado com raízes e matéria orgânica, e abaixo dela já existem as rochas, porque o solo é muito estreito, porque é uma parte inclinada e alta do morro. Enquanto que no fundo, na parte do meio da imagem, onde tem esse vale, a gente vê um solo um pouco mais profundo, com uma grande camada de areia que foi depositada, e argila também. Então, ele tem uma cor mais acinzentada, porque ele tem menos ar, e essa água faz acumular essa argila também lá no fundo, dando essa cor, que depois a gente vai explicar o porquê. Enquanto que na parte mais alta e mais plana do solo, a gente já vê um solo mais profundo, que ele tem uma camadinha de matéria orgânica em cima, de raízes e coisas parecidas, que é uma cor parecida com aquela cor lá do morro, e embaixo ele tem um solo avermelhado. Que é diferente. E o que são essas características do solo? Isso depende do ponto em que ela se encontra no relevo, e do material de origem, que nesse caso é um solo granítico, que tem como origem uma rocha de granito. Por isso que ela tem essas características. Na morfologia do terreno, em relação ao material de origem, aqui a gente vê como se fosse uma mesma paisagem, com materiais de origem, quer dizer, com a rocha que deu origem a esses solos, rochas diferentes. Se a rocha fosse um quartzito, ela é uma rocha mais resistente, mais cristalina, então ela demora mais, ela tem uma maior dificuldade de se degradar, ela é mais resistente. Então ela acaba formando um solo, a rocha resiste por mais tempo e forma um solo menos espesso, mais fino. Se a rocha for do material, que é um material que se degrada mais facilmente, como é o caso dessa ardósia, ele acaba se degradando mais e formando um solo mais profundo e consequentemente liberando mais nutriente, o que reflete na vegetação da superfície. Então um solo que é mais resistente, ele acaba tendo uma espessura de solo mais estreita e desenvolvendo plantas menores. Enquanto que um solo que é mais profundo, é originado de um material mais mole, numa rocha mais facilmente degradável, ele cria um solo mais profundo e possibilita o desenvolvimento de plantas maiores, como essas árvores. Então a ardósia, nesse caso, ela criou um solo mais argiloso e mais espesso, enquanto que o quarticito, ele criou um solo arenoso e pouco espesso. Também tanto a flora, quer dizer, a vegetação, quanto o clima, eles podem influenciar na formação dos solos. Isso quer dizer, um clima mais frio, ele pode desenvolver uma vegetação menor, assim como um clima mais quente pode desenvolver uma vegetação maior, pensando só na questão da temperatura. E essa vegetação maior ou menor vai ter raízes mais robustas que podem degradar mais a rocha que vai dar origem a esse solo. Então formando solos mais rasos ou mais profundos. Voltando àquela nossa imagem do relevo, em que tinha uma parte em que lava transita e outra que deposita, onde tinha a curva-chave, como que seria o solo em cada ponto dessa paisagem. Em cima, no topo do morro, a gente tem um solo muito raso, muito raso, com uma camadinha de solo bem fininha e logo em seguida uma pedra. Então, nesse caso, a gente está vendo uma camada de solo escuro por causa da matéria orgânica e do frio que aparece nesse tipo de solo, como a gente vai ver depois. E abaixo, diretamente, já um solo degradado, que é o C, e a rocha, que é o R. Isso é bem no topo do morro. Se eu for fazer um corte no solo, ele vai ter mais ou menos essa característica. Um pouquinho abaixo do topo do morro, na parte já inclinada, a gente também encontra um solo muito raso. Como pode reparar, uma camada, basicamente uma camada de solo com as raízes das plantas e imediatamente também a rocha. Isso é na parte mais inclinada. Então, quer dizer, ele perde muito material e não consegue se acumular material para criar solo nessa parte alta do relevo. na parte do elúvio. Já na parte do meio do morro, se cria a parte de solos mais profundos. Por exemplo, esse corte que nós estamos vendo ali, ele tem esses três horizontes. Ele tem três cores bem distintas. A A, A B e a C, que representam os horizontes do solo, em que a parte A tem uma cor marrom por causa da matéria orgânica, das raízes e coisas parecidas. O horizonte B, abaixo, é um horizonte um pouco mais... Esse horizonte B é relativamente fino, que é a parte que tem a maior quantidade de argilas que migraram do horizonte A para o horizonte B. E abaixo, nesse caso, pode aparecer um horizonte C, que é praticamente a rocha degradada. Então, ele apresenta também essa coloração diferente, mais arroseada, mais branca, nesse caso. E, no fundo do vale, onde se depositam todo o material que é lavado da parte alta e da parte média do relevo, a gente tem um solo que pode ser profundo, dependendo da quantidade de material que foi depositado, mas, normalmente, é um solo escuro e, normalmente, rico em argilas. Então, ele tem, nesse caso, desse corte, desse exemplo, ele tem um horizonte A estreitinho, o horizonte A é onde estão as raízes das plantas e, imediatamente abaixo, a gente já encontra o horizonte C, que é dizer que é todo o material que se derivou da rocha de origem. E esse material, todo ele, tanto o A quanto o C, ele apresenta uma cor mais escura, mais acinzentada, também pela falta de aeração, por causa do excesso de umidade que acontece nessa parte de solo. Então, daí, a gente pode ver que existem vários tipos de solo diferentes e, de acordo com o uso que a gente vai dar, é importante a gente identificar na paisagem onde que a gente pode buscar o tipo de solo que a gente precisa. E por isso que vocês estão tendo essa aula hoje. E aqui, nós vemos como que o fator presença de ar pode influenciar em relação, principalmente, a cor do solo. Em que, à esquerda, a gente está vendo um solo mais avermelhado, mais profundo, provavelmente, um solo de meio da paisagem. Um solo do meio do relevo, por isso que ele é um solo tão profundo assim. E como ele é do meio do relevo, é um local onde não se deposita água. Então, ele fica um solo com os poros, com a presença de oxigênio, possibilitando que ele fique com essa aparência. Enquanto que, à direita da foto, a gente está vendo um solo que é um solo mais raso e que ali embaixo vocês veem que tem a presença de água. E por isso que ele tem essa cor acinzentada. Por que um é acinzentado e o outro é vermelho? por causa da composição química desse solo que, com a presença de metais como ferro e manganês, esses metais oxidam adquirindo uma cor avermelhada. Então, o solo vermelho normalmente é a presença de ferro e manganês. E que, na ausência do oxigênio, ele não fica com cor avermelhada, ele fica com essa cor acinzentada. Então, é bem provável que tenha ferro ou manganês ou os dois, nesses dois solos. Só que no solo, esse solo mais profundo, de meio da paisagem, ele aparece através da oxidação. Ficando avermelhado. Enquanto que o outro não. Se vocês fossem aumentar ou aproximar essa imagem da direita, desse solo cinza, não deve dar para ver no vídeo, mas ele tem alguns pontinhos que aparecem, um pontinho ou outro vermelho no meio do cinza, que são também oxidação causada por oxigênio no ferro presente do solo. Só que, como a predominância desse solo é preenchida pela presença de água e não tem oxigênio, então, para deixar ele todo vermelho. E esses pontinhos, eles são vermelhos porque são oxigênio que foi trazido para o meio do solo através das raízes das plantas. Então, as plantas levaram oxigênio, essa planta se degradou e ficou um espacinho de ar ali que acabou oxidando, causando um pontinho ou outro vermelho que não dá para ver nessa foto. Mas, quando vocês forem fazer isso em algum barranco próximo da casa de vocês, talvez percebam essas características. Assim, existe uma classificação das camadas do solo que a gente chama de horizontes do solo. Cada horizonte é como se fosse uma camada que tem uma característica específica. Aí, tem uma série de horizontes que se utilizam tecnicamente para classificar o solo com toda a explicação porque que caracteriza cada um deles. Não vou passar tudo isso para vocês porque não precisa. Se alguém quiser, dá um pause aí no vídeo depois e lê a descrição. porque os mais importantes são outros que são os horizontes A, B e C. Então, além do horizonte A, B e C, outros mais comuns são o horizonte O e o horizonte R. O O é de orgânico quer dizer a parte bem superficial do solo que é composta só de matéria orgânica raízes e folhas e abaixo dele vem esse horizonte A. O horizonte A é um horizonte que é caracterizado normalmente pela presença de raízes das plantas quando tem plantas em cima e o solo que é formado nessa convivência com as plantas. Abaixo do horizonte A quando existe porque nem sempre existem todas essas camadas todos esses horizontes às vezes existe um horizonte B. Então, quer dizer o horizonte B é um horizonte que pode ser mais profundo ou não mas é onde se acumulam as argilas e os nutrientes que migraram que saíram do horizonte A e foram para o horizonte B. Então, a gente costuma dizer o horizonte A ele é eluvial ele perde nutrientes que passam pelo horizonte B onde eles se acumulam. então normalmente o horizonte B tem uma concentração maior de argila por exemplo e o horizonte C é um horizonte mais profundo que é basicamente a rocha degradada e abaixo do horizonte C é a rocha propriamente dita então esses são os horizontes principais do solo e como que esses horizontes surgem em relação ao tempo? Aqui a gente explica como que acontece a formação dos solos os solos se originam a partir de uma rocha matriz esta rocha ela começa a acumular líquens e nutrientes em cima que ela exposta ao calor ao vento ao frio e no calor ela expande no frio ela comprime e assim ela vai rachando formando um esfarelamento em cima do solo e permitindo que ali se desenvolvam líquens musgos e depois algumas pequenas plantas a partir do momento que se instalam as plantas nesse solo elas começam a emitir raízes que emitem também ácidos que vão degradando esse solo além da força física que as vezes elas encontram um sulquinho por onde infiltra a água e elas tentam seguir essa água fazendo com que essa rocha se degrade mais e assim começa a criar um outro horizonte de solo então no ponto 1 ali nós temos a rocha pura quase não degradada no 2 a rocha com o sol em cima que é aquilo que a gente costuma ver na parte alta dos relevos que é basicamente o horizonte A e a rocha ali no ponto 3 a gente vê o horizonte A um horizonte C quer dizer já se degradando em um local que tem também aparece na parte alta de relevo mas também ou na parte alta e plana no alto dos morros ou no começo da declividade aparece esse tipo de solo com o horizonte A o horizonte C que é essa rocha degradada e a rocha e depois no 4 ali vai passando o tempo e esse horizonte C vai se degradando mais e a rocha abaixo dele também se degradando mais fazendo com que esse solo fique mais profundo o solo ficou mais profundo aqueles nutrientes e minerais que estavam presentes no horizonte A começam a migrar e a infiltrar nesse solo e se acumular criando um novo horizonte que é esse horizonte B e se passar muito mais muito mais muito mais tempo esse solo vai ficar muito mais profundo e vai acumular muito mais argila e nutrientes no B deixando esse B muito mais profundo que é característico de um solo bem antigo um B que a gente chama de B textural com essa presença muito marcante da argila que é o que a gente pode ver nessa parte 5 da figura e o que reflete também na vegetação que aparece em cima então quando a gente através do conhecimento do relevo associado à vegetação a gente consegue ter uma ideia do tipo de solo que tem embaixo vocês já conseguem visualizar um pouco melhor a resposta para aquela pergunta inicial desse vídeo de hoje nessa linha histórica da formação dos solos isso já começa a ficar um pouco mais aparente aqui essa imagem é muito parecida com a anterior só que um pouco mais animada com mais detalhes e ela mostra como que por exemplo a chuva e as plantas influenciam na formação desse solo vale lembrar que cada horizonte desse a criação de cada etapa dessa de formação do solo do horizonte do solo pode levar milhares de anos e esse tempo varia muito em locais que tem menos variação térmica e são muito mais estáveis e frios o solo demora muito mais tempo para ser formado normalmente em locais de clima muito mais mais quente devido a vegetação e a variação climática o solo se forma mais rapidamente mas também sempre levam milhares de anos para formar um horizonte desse então um solo muito profundo é um solo realmente muito muito antigo e nessa seta de baixo ele explica como que ocorre essa formação o leito rochoso começa a se degradar depois a matéria orgânica facilita a desintegração da rocha formando um horizonte AC no caso e na terceira imagem ali formam-se os horizontes de forma melhor formando o horizonte A e a rocha embaixo com o horizonte C e na terceira o solo desenvolvido sustenta uma vegetação mais densa que é quando começa a ser perceptível também tanto pela vegetação quanto no corte a presença de um horizonte B Assim a gente pode ver vários tipos de solos e tentar entender como que eles aparecem em seu contexto onde eles estão inseridos e a gente pode avaliar o contexto por várias características eu não vou apresentar avaliar todas essas características aqui em relação a cada tipo de solo mas só as principais características tanto em relação ao clima em que ele aparece a posição no relevo a presença ou não de matéria orgânica a espessura desse solo ou desses horizontes a textura do solo isso quer dizer se ele é um solo arenoso siltoso orgiloso quer dizer o tamanho da partícula do solo em cada ponto a cor desse solo e por que ela tem essa cor se ele tem todos os horizontes A, B, C I ou R e por que tem isso mas isso a gente já viu também na questão da formação do solo que tipo de vegetação que se desenvolve em cima dele normalmente e qual seria o material ou rocha de origem assim como outras características poderiam ser possíveis ser observadas em cada tipo de solo aqui eu vou mostrar então alguns para vocês e falar um pouquinho sobre cada um rapidamente então vocês vão olhar as imagens e tentam ao bater o olho entender onde será que aparece em que ponto da paisagem que está esse tipo de solo que parte do relevo qual o clima dele por que ele tem essas cores vamos lá esse é o exercício a partir de agora eu mostro a imagem você tenta identificar e em seguida eu vou dar a resposta aqui nós temos dois solos que são parecidos e que já apareceram nas imagens anteriores então vocês já sabem da onde eles eles aparecem na paisagem o primeiro solo que aparece num clima quente só que um solo de alto né da parte alta do relevo com pouca matéria orgânica como vocês podem reparar é um solo estreito raso com uma textura arenosa muito provavelmente porque ele tem sol horizonte A e a rocha embaixo então ele é basicamente a rocha degradada por isso que ele fica com uma textura arenosa aqui a cor vermelho e marrom o marrom se deve um pouco pela presença de matéria orgânica de cima aqui nós temos um solo muito parecido com o anterior no sentido de que é um solo novo de topo de paisagem da parte alta da paisagem topo de morro só que aqui ele tem uma diferença que é essa cor escura na parte superficial essa cor escura representa a matéria orgânica que não se degradou e isso é o nosso indicador do clima isso nos indica que ele é um solo de clima frio porque no clima frio a matéria orgânica ela não se degrada tão facilmente porque tem uma menor atividade viva que degradaria essa matéria orgânica então ela acaba ficando permanecendo no solo por mais tempo o que dá essa cor escura enquanto que em climas quentes a matéria orgânica pela alta atividade biológica ela se degrada mais rapidamente então não ficando não dando essa cor escura e dando a cor do solo que reflete os minerais presentes neles isso quer dizer a matéria orgânica escurece o solo enquanto que a ausência da matéria orgânica deixa o solo deixa os minerais do solo mais expostos e nesse solo a gente tem os horizontes A que é o que tem a presença da matéria orgânica o C e o R demonstrando que esse solo é um solo muito raso aqui nós temos outros dois tipos de solo que dá para ter como referência ele tem uma ferramenta a mesma ferramenta nos dois solos então você tem uma ideia da profundidade dos horizontes presentes e quais as características deles onde você acha que a gente encontra esses dois tipos de solo esse primeiro solo ele ele pode aparecer tanto em clima quente quanto em um clima não tão quente ele provavelmente não é um solo de clima frio que é mais frio porque ele não tem tanta aquela camada orgânica em cima a camada ele é mais escuro mas não é tão escuro quanto não tem tanto acúmulo de matéria orgânica e como ele é um solo profundo ele provavelmente não é um solo de topo de morro então ele é um solo de meio que seria aquela parte próxima da linha chave nesse solo a gente identifica as três camadas pela diferença de cor muito clara do horizonte A o B e o C certamente você já sabe o horizonte A pela presença de matéria orgânica o B pela presença de argila que deve estar presente se for ali cutucar você vai perceber e o C por um material que remete a rocha de origem por isso que aparecem esses cristais brancos no C esse outro solo ele também é um solo profundo só que esse é do local provavelmente que tem mais clima quente do que frio durante o ano um relevo provavelmente planalto quer dizer ele é ele não é no meio de um relevo ele é no meio de um relevo mas é plano e alto então ele acaba desenvolvendo solos mais profundos quer dizer porque a infiltração e a formação desses solos são bem lentos muito lentos e por isso que eles conseguiram aprofundar tanto assim criando esse horizonte A quase do tamanho da ferramenta e abaixo do horizonte A tem uma diferençazinha de cor um pouquinho um vermelho um pouco mais claro que é o horizonte B nessa foto não aparece o horizonte C e D certamente existem mas eles são tão profundos que não apareceram na foto e aqui nós temos outros dois tipos de solos também parecidos com parecidos com os anteriores até mas quais são as características deles o primeiro que também pode ser presente tanto em clima quente ou frio aqui parece por essa foto um clima um pouco mais frio por ser mais escuro esse horizonte A e também um solo que aparece em plano alto em parte plana e alta como aquele solo anterior então criando solos mais profundos e a mesma explicação só que esse tem mais matéria orgânica em cima então acaba sendo um solo muito profundo e esse outro tipo de solo de um clima mais frio então vocês percebem que ele não é tão avermelhado quanto o anterior então em vez do vermelho ele tem em cima cores muito escuras próximas de preto e no meio é um vermelho mais alaranjado assim que puxa para um cinza mais acinzentado e essa característica remete também a um clima frio então esse também é um solo de meio de morro não necessariamente um planalto ele pode até existir no planalto mas mais em meio de morro de paisagem e ele tem uma espessura média não tão profunda quanto os anteriores a grande característica desse tipo de solo que é um solo de meio de morro e não de planalto é realmente a presença de argila praticamente em todas as camadas mas com uma textura ainda com presença de argila mas obviamente diferenciando o A do B mas ele é mais forte em relação a quantidade de argilas e lá embaixo aparece uma argila bem diferente que é essa argila mais clara branca que a gente utiliza muito para artesanato artesanato por exemplo enquanto no B é uma argila mais utilizada em construção e aqui nós temos um solo completamente diferente dos outros para você ter uma ideia do tamanho da profundidade desse solo ali em cima vocês veem um corte bem grande na paisagem e tem uma palmeira lá em cima daquela parte do solo ali esse solo é um solo que a gente chama de neosolo quadrisarenico é neo porque é um solo novo mas muito profundo porque ele foi todo formado em cima de arenitos ou formou arenitos ou foram as dunas que foram depositadas por muito tempo e não que não seguram nada de matéria orgânica e nem nutrientes então fica um grande areião então esse é um solo profundo e totalmente uniforme por isso que ele tem o horizonte AC aqui nós temos outros dois tipos de solos que vocês devem imaginar em que parte da paisagem eles estão só olhando esse primeiro ele é um solo de banhado por isso que ele tem essa cor muito uniforme com o horizonte AC aquele A bem marronzinho ali em cima e o resto é o C quer dizer é argila presente no solo quase a rocha essa cor cinza mais acinzentada do que vermelha se deve pela ausência de ar que indica a presença de água mas obviamente a gente ia perceber a presença de água ao cavar ele e sabendo disso a gente sabe em que posição que ele está que é um local onde acumula água portanto na parte baixa do relevo e ele pode ser presente tanto em clima quente quanto frio esse aí da foto provavelmente é um solo em clima mais quente porque ele tem uma cor um pouquinho mais avermelhada não tão cinza e esse outro tipo de solo também que pode ser presente é a mesma situação exatamente a mesma característica um pouco mais agiloso embaixo a gente vê uma cor um pouco mais um pouco diferenciada o horizonte A dele é muito maior a parte marrom dele é maior e a parte que ele está escrito ali como C é aquela parte mais escura ao fundo esse solo é diferente então é justamente pela presença da matéria orgânica acumulada no fundo do vale por exemplo que ele apresenta essa cor escura que se deposita lá no fundo também presente em qualquer tipo de clima e esses dois bom um já está dando a cola aliás o nome dos dois está dando a cola aqui são dois solos diferentes e às vezes o pessoal confunde mas eles são diferentes aliás não são dois tipos de solos o primeiro é um solo também presente tanto em clima quente quanto frio mas normalmente em local plano só que de baixada quer dizer no fundo do vale onde se deposita muita matéria orgânica por isso que ele fica com essa cor escura como ele é um fundo de vale a cor escura dele é da matéria orgânica da floresta que existe em volta por exemplo então quer dizer ele mesmo estando em clima quente ele pode apresentar essa cor escura porque é muita matéria orgânica que não se degradou por ela estar em um local normalmente alagado repleto coberto de água então a matéria orgânica vai se acumulando e não se degrada porque não tem oxigênio para alimentar os micro-organismos as bactérias e fungos que degradam degradariam essa matéria orgânica então criando um solo rico em matéria orgânica por isso que ele tem essas características que é diferente do outro tipo de solo que nós vamos ver que é a turfa que não é um solo o que que é turfa ela é presente ela pode ser encontrada em qualquer local também tanto clima quente quanto frio sempre em local plano que é o local onde se depositou na antiguidade há muito tempo atrás muita matéria orgânica muitas plantas foram se depositando se depositando e se depositando camadas e camadas de plantas que não se degradaram pela presença da água que ali se acumulou então ficou uma camada que pode ser relativamente até muito profunda só de matéria orgânica não degradada que é o que a gente chama de turfa ela não é solo por quê? porque o solo ele se origina da degradação de uma rocha a turfa ela não veio de uma rocha ela veio apenas da deposição de plantas de vegetais que foram se acumulando durante milhares de anos e ela acaba sendo muito utilizada como matéria prima para para a agricultura para a utilização em vasos em substratos para plantio o pessoal extrai como se fosse um mineral e vende diretamente então qual é o horizonte presente numa turfa? o O apenas horizonte orgânico e aqui eu tenho vários perfis de solos um do lado do outro para vocês analisarem então o exercício aqui é o seguinte vocês vão olhar todas essas imagens e vão me dizer qual é em que lugar da paisagem que a gente pode encontrar cada um desses tipos de solo em que ponto do relevo qual o clima do local onde esse solo se encontra e quais os horizontes presentes na foto lembrando que essas fitas elas são indicador de profundidade cada faixa colorida nas fitas representam 10 centímetros então elas estão intercaladas uma faixa colorida e uma branca cada colorida 10 centímetros uma branca 10 centímetros assim a gente tem uma ideia da escala da profundidade desses solos esse solo vocês reparam que ele está todo pintado de vermelho portanto ele é um solo do local que é que é aerado ele não é no fundo do vale mas ele parece ser bem profundo então ele também não é no topo do morro mas ele pode ser num planalto e a gente identifica isso porque ele tem um horizonte A que quase se mistura com o horizonte B o horizonte A é mais marronzinho e ele vai ficando mais avermelhado e fica bem vermelho isso quer dizer que ele é gradual ele não é ela não tem uma divisão muito clara ali esse provavelmente é o latossolo do planalto bem diferente dos outros tipos de solo vamos ao segundo um solo profundo primeiro o segundo já é um solo raso um solo raso que ali está a superfície imediatamente logo abaixo 30 centímetros abaixo 40 centímetros a gente já encontra o outro horizonte o primeiro é um horizonte bem rico em matéria orgânica escuro que indica o clima ele é um solo de clima frio e provavelmente topo de morro porque embaixo a gente está encontrando a rocha então é um horizonte AC provavelmente e o terceiro terceiro ele tem três escalas três ou até mais escalas de cores é um solo profundo a quantidade de camadinhas que tem ali e aí a divisão do horizonte A para o B o A é um A mais escuro provavelmente um local de clima um pouco mais frio o B mais amarelado quer dizer ele não é vermelho também indica um clima frio e o C lá embaixo aparece vermelho mas esse vermelho lá de baixo é da rocha não é de oxigênio não é de presença de ar então esse solo é um solo profundo de meio de paisagem de meio de morro de local de clima frio caracterizado pela cor escura de cima e pela cor amarelada do meio do horizonte B que é parecido com esse com essa quarta imagem só que essa quarta imagem é um solo mais raso mas ele também tem três escalas de cores tem até quatro em cima um pouco mais claro daí fica mais amarronzado o meio um amarelado quer dizer o horizonte A é esse marrom o horizonte B é esse amarelo o horizonte C é aquele avermelhado embaixo uma situação provavelmente muito parecida com a do anterior só que em outro local um solo um pouco mais raso então um ponto talvez um pouco mais alto no relevo e esse penúltimo ali o que que é? um solo profundo bem profundo todo uniforme de cima a baixo praticamente a mesma cor lá embaixo tem uma cor um pouco mais escura o que que será que é isso? esse é aquele neosolo quartzarênico quer dizer um solo que é basicamente areia então se olhar bem lá em cima tem uma materiazinha orgânica que deve ser da vegetação mesmo uma camada bem estreitinha que não dá 10 centímetros uma camada bem funda que dá mais de um metro que é esse horizonte todo uniforme e ali embaixo deve ser o horizonte C que deve ser daí o arenito que é aquela cor mais escura quando ele começa a acumular já outros minerais e tal formando o arenito no fundo e o último solo muito parecido com o segundo mas em outra condição um solo raso com um horizonte A escuro indicando um clima frio e um horizonte B aliás um horizonte C direto que a gente identifica por essa rocha gritando na foto então quer dizer um AC de topo de morro provavelmente uma parte plana e alta de topo de morro provavelmente e esse é o exercício e agora a gente pode pensar em fazer isso também nas áreas de vocês aqui nesse vídeo eu apresento um barranco para vocês um corte de terra onde dá para ver os horizontes do solo com cores bem distintas nem sempre isso é tão claro não é tão fácil de ver no horizonte A a gente percebe esse marrom e no horizonte B abaixo a gente observa essa cor vermelha mas em alguns solos onde não dá para identificar os horizontes através da cor de forma tão clara a gente pode utilizar outras formas como por exemplo utilizando o tato com uma faca então vou mostrar para vocês como que dá para fazer isso então aqui no horizonte A se você espetar com uma faca mexer você percebe que ele solta muito facilmente isso apresenta isso quer dizer que é um solo mais mais friável mais mole mais solto e olha a quantidade de raízes também que aparece no horizonte A a parte mais superficial ele aparece de forma mais clara através das raízes já no horizonte B aqui embaixo é possível perceber como ele é mais duro é mais resistente por causa da quantidade de argila presente então a diferença do horizonte A para o horizonte B é justamente que no horizonte A nesse caso tem muito mais areia é muito normal ter mais areia no horizonte A e essa e argila no horizonte B que deixa ele mais duro mais consistente mais resistente porque a argila com o passar do tempo a argila ela pode ir migrando e decantando infiltrando no solo e se concentrando no horizonte B que é uma das coisas que caracterizam o horizonte B e assim a gente diferencia a textura do solo também através do tato não só através do visual essa é um barranco com uns dois metros e meio de altura mais ou menos e aqui nós temos um exercício então vocês vão pegar na paisagem de vocês amostras de solo de diferentes pontos tanto do alto do meio de baixo da paisagem de horizonte A B ou C e vão fazer as seguintes análises e observações de cada amostra dessa a primeira qual a textura predominante de cada amostra se ele é argiloso quer dizer partículas muito finis ou arenoso partículas mais grossas lá no solo quando você for coletar você observa como é que ele está estruturado se ele forma grumos ou se ele é muito compactado ou se ele é empoeirado se ele é muito solto se ele é bem estruturado como é que está essa estrutura dele lá qual o teor de matéria orgânica nessa amostra de solo tem raiz visível ou não tem raiz visível quatro qual o teor de umidade original lá na hora que você for coletar o solo você já observa ele é um solo muito seco ou muito úmido você pode dar uma nota uma porcentagem de umidade que você está identificando ali na paisagem em que parte do relevo que você coletou essa amostra no topo do morro na parte plana numa parte plana e alta numa parte inclinada no meio numa parte uma baixada numa várzea e qual o clima bom no caso estão coletando vão coletar toda uma cidade só mas pode fazer essa análise para vários lugares qual seria o clima de origem desse tipo de solo por que ele teria essa característica em relação ao clima né bom de qual horizonte que você pegou essa camada de solo horizonte A B C e finalmente tendo toda essa amostra de solo para que uso que você acha que cada tipo de solo pode ter qual o melhor uso se ele vai ser um solo bom para para construção bom para artesanato ou bom para plantar para agricultura ou para usar como adubo esse tipo de coisa vocês vão reparar no tipo de solo porque o solo ele é composto de uma parte química física e biológica a parte química é a composição dos minerais que formam esse solo a parte física é a estrutura como que ele está arranjado e a parte biológica os organismos que fazem parte que estão ali presentes que podem ser fungos bactérias raízes insetos e pequenos animais que a gente encontra no solo a presença de todos eles indicam a saúde desse solo um solo saudável ele tem que estar com tudo isso em equilíbrio ele pode ser um solo que é aparenta estar muito bom e não ter nada de vida o resto se ele é um solo rico de vida ele provavelmente está saudável e a gente consegue avaliar fisicamente esse solo através de duas formas a textura que é aquela questão do tamanho das partículas do solo se ele tem muita argila se eu tinha areia e as estruturas como que essas partículas estão arranjadas elas formam agregados num solo saudável elas estão todas juntadas de uma forma que parece uniforme a textura o tamanho das partículas são classificados dessa forma desde matacão que são partículas com 20 cm de diâmetro em média calhaus que chegam entre 20 e 2 cm cascalho entre 2 cm e 2 mm já começa a ficar muito pequenininho e areia a partir de 2 mm até 0 mm a gente chama de areia partículas de areia tem esse tamanho abaixo de 0 mm são partículas de silt e muito 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 pequenininhas menores do que 0,002 mm as partículas de argila mas vale lembrar que partículas de argila normalmente elas tem um formato diferente das partículas de areia areia a gente vê a gente tem ideia que elas tem um formato normalmente cristalino isso quer dizer um formato irregular mas mais arredondado aquela coisa que lembra se elas fossem muito maiores seriam bolinhas pedrinhas argila não a argila normalmente elas são partículas muito fininhas e laminares elas formam lâminas que essa característica do formato físico das argilas que possibilita que elas tenham aquela característica de grudar na bota quando a gente anda se elas fossem partículas como bolinhas como são as areias elas provavelmente não iriam grudar mas como elas formam lâminas e muito pequenininhas é como se eu pegasse uma lâmina de vidro coloco uma camada de água numa lâmina de vidro e coloco outra lâmina de vidro em cima que a gente a única forma de você separar isso é você deslizando elas isso é o que caracteriza as argilas só que isso numa escala muito pequena então esse formato físico delas que possibilita que ela segura em muita água e muitos nutrientes entre essas lâminas minúsculas aqui a gente tem uma descrição também de como a gente pode sentir essa textura em relação ao tato se for um solo eu vou pegar de baixo pra cima aqui se for um solo arenoso ele é áspero com partículas grandes é bem fácil de você sentir e faz barulho porque você vê as partículas caindo se ele for uma textura média entre areia e silt ele tem uma sensação intermediária entre a argila que é pegajosa e a areia ele dá uma sensação que é macia mas assim que você sente umas pedrinhas no meio já o silt não o silt ele tem uma sensação muito macia parece um talco é o mais macio e gostoso que existe se você sente uma sensação que parece talco provavelmente é silt que você tem na tua mão a argila ela não é tão macia quanto o silt mas ela é mais pegajosa e você não sente nenhuma areia claro que pode ter partículas de areia no meio da argila mas a argila ela realmente é pegajosa por causa do formato físico dela e quando é muito argiloso quer dizer são partículas muito finas de argila ele é muito pegajoso inclusive quando está seco é o que diferencia se você quiser tentar testar com o tato usando o tato para identificar e outras formas são outros testes que a gente vai ver também aqui naquele vídeo que vocês viram eu peguei uma amostra de solo do horizonte A e do horizonte B aquele horizonte A que é friável que era macio de penetrar com a faca e o horizonte B que era duro como vocês podem ver nessa imagem se eu colocar um pouquinho de água nessa amostra de solo e tentar moldar ela eu consigo moldar se ela tiver argila então se eu consigo moldar existe presença de argila o que mostrou nesse solo é que o próprio horizonte A ele tem uma presença de argila assim como o horizonte B eu consegui fazer uma bolinha uma bolinha relativamente uniforme tanto do horizonte A quanto do B quer dizer que existe a presença de argila nos dois e qual a diferença então eu tento fazer da bolinha eu vou abrindo ela e fazendo uma minhoquinha se tem muita areia eu não consigo nem fazer essa minhoquinha isso quer dizer que esse horizonte A aqui ele tinha argila o suficiente para eu conseguir fazer uma minhoquinha se ele é predominantemente de areia nem minhoquinha eu consigo fazer ele ia começar a se desfazer esfarelar muito facilmente quando eu tentasse fazer a minhoquinha aí se eu pego essa minhoquinha e eu tento fechar essa minhoquinha quanto mais argila ele tem mais facilmente eu fecho formando uma rosquinha fazendo uma argolinha se ele tem alguma quantidade de areia eu já não consigo fechar porque ele começa a se quebrar tudo que é o que aconteceu no horizonte A quer dizer o horizonte A possibilitou que eu fizesse a minhoquinha mas eu não consegui fechar ela porque ela começou a se quebrar enquanto que no horizonte B eu fechei ela facilmente quer dizer o horizonte B tem muito mais argila do que o horizonte A esse é um teste simples para você ter uma ideia se tem argila ou não presente ali lembra se não tiver nada de areia de argila se tiver só areia eu não vou conseguir nem fazer rosquinha outro teste que é possível fazer é utilizando uma garrafa ouvido transparente em que eu posso pegar essa amostra de solo eu coloco dentro eu coloco uma camada de solo dentro do vidro com água eu coloco o solo até dar mais ou menos isso só para facilitar o cálculo até dar mais ou menos uns 10 centímetros de solo dentro daquele vidro e daí eu pego esse solo com água deixo espaço de ar em cima fecho o pote e sacudo ele sacudo bastante para misturar bastante muito muito durante um minuto eu fico sacudindo e deixo ele lá descansando ele vai descansar até a água ficar completamente limpa isso quer dizer até sedimentar toda a matéria sólida que está flutuante dentro dessa água a primeira matéria que vai sedimentar são as partículas maiores elas vão direto para o fundo que são as areias e assim sucessivamente até as partículas muito fininhas que vão ficar em suspensão por muito tempo que são as agilas então quando as agilas decantarem totalmente a gente consegue fazer a análise e tirar uma porcentagem aproximada de quanto de cada textura eu vou encontrar nesse tipo de solo então eu vejo daqueles 10 centímetros mais ou menos ou do tanto que sedimentou ali eu faço uma porcentagem quantos por cento tem a camada mais de baixo quantos por cento tem uma camada intermediária e quantos por cento tem uma camada de cima e vai ficar parecido com esse desenho as areias vão para o fundo depois os silts e por último as agilas formando uma camada bem leve bem fininha no sentido visual a gente não consegue ver as diferenças na parte mais alta e daí eu vou ter ideia se embaixo tiver por exemplo 4 centímetros 4 centímetros da camada de areia 6 centímetros de camada de areia 2 centímetros de uma camada intermediária e 2 centímetros da camada mais fina então eu sei que a areia está embaixo o silt é a outra e a outra então seria por exemplo 60% de areia então eu posso ir nesse gráfico do lado e identificar nele a porcentagem de qualquer um deles vamos começar por exemplo a porcentagem de 60% de areia se ele tiver 60% de areia eu corro o 60% até encontrar o 20% de argila que está naquele lateral esquerdo e consequentemente ele vai encontrar o outro valor que seria o 20% de silt isso quer dizer que esse solo ele se caracteriza como um solo tipo médio textura média e assim eu posso jogar todos os testes que eu fizer nesse gráfico e identificar qual o tipo de textura desse solo se vai ser arenosa média siltosa argilosa ou muito argilosa e aqui está um exemplo de como que são a parte de estrutura física do solo como que eles se agregam os agregados do solo eles formam todos os agregados como a gente pode ver na fotinho da esquerda o solo sempre forma agregados e os agregados existem agregados grandes e menores e entre eles existem espaços grandes e menores e cada um deles tem uma função funções distintas que possibilitam o desenvolvimento de formas de vidas distintas assim como o acúmulo ou não de água e a eração ou não desse solo e isso vai caracterizar esse solo e possibilitar o desenvolvimento dele e o tipo de vida que vai se instalar acima dele entre os poros do solo se instalam as formas de vida todas as formas de vida possíveis que vão possibilitar o desenvolvimento inclusive de uma floresta em cima e aqui tem alguns exemplos de tipo de vida que a gente encontra nos solos desde fungos larvas de besouros minhocas formigas bactérias nas partes mais apertadinhas das partículas dos solos tatuzinhos de jardins larvas ou corós milípedes centopeias caramujos tipo tatuzinhos orelhas de pau lesmas e raízes das plantas todas as formas de vida que nós conhecemos até pequenos mamíferos por exemplo quanto mais formas de vida a gente encontra no solo mais sinal de que esse solo é um solo rico de boa qualidade e dentro dos organismos do solo a gente destaca as micorrisas elas precisam de um capítulo a parte só para elas as micorrisas são mico vem de fungos risas de raízes são fungos que se associam às raízes das plantas criando uma verdadeira rede que a gente chama de internet dos fungos e aí nesse quadrinho eu vou ler para vocês caso vocês não consigam ver direito tem um casal conversando falando que o melhor momento para viver a internet é a melhor invenção da humanidade e daí a árvore faz novatos nós as plantas já temos isso há milhões de anos chamam-se a internet dos fungos nós temos um acordo com os fungos eles se conectam às nossas raízes através de micérios que são as fibras dos fungos nós lhes damos comidas porque as plantas fazem fotossíntese e acumulam açúcares os açúcares que elas levam até as suas raízes os açúcares das suas raízes elas dão de alimento para os fungos em troca de os fungos aumentam a rede de absorção de água dos solos dando água e outros nutrientes que eles acabam trazendo de outros lugares então existe uma uma um motualismo uma reação motualística entre plantas e fungos que faz com que eles aumentem a quantidade de vida e de comunicação entre eles em toda a floresta 90% das plantas terrestres estão conectadas aos fungos e formam redes subterrâneas que servem para três coisas principais que são transferir nutrientes de um para o outro ou entre plantas inclusive através dos fungos compartilhar informação sobre ameaças sobre pragas e coisas parecidas entre as plantas inclusive quer dizer as plantas se comunicam através dos fungos eles formam uma verdadeira internet e inclusive eles podem se utilizar dessa rede para atacar com produtos que as próprias plantas ou os fungos desenvolvem outras plantas que são indesejáveis e competem com elas esse tipo de coisa que a gente encontra no meio da floresta e a gente não percebe tudo isso através dos solos assim após ver todo esse monte de conteúdo a respeito dos solos a gente chega na questão das funções do solo os solos possibilitam serviços ecossistêmicos que permitem a vida na terra quais funções que a gente já sabe que conhece que nós usamos o solo para isso desde do básico como construções fundação de estruturas para a humanidade material de construção então consequentemente gerando uma herança cultural que a gente identifica e escava nos solos e encontra a produção de alimentos fibras e combustíveis portanto sequestro de carbono a purificação da água ela serve de filtro uma regulação climática através tanto da vegetação quanto segurando nutrientes a ciclagem desses nutrientes através das relações entre os seres vivos que habitam esses solos como habitat para vários seres vivos como a gente viu como controle de cheias formando uma esponja nos solos bem preservados como fonte de recursos genéticos e até farmacêuticos então os solos tem um monte de utilidades e quando a gente pensa na utilidade dos solos para o nosso planejamento a gente tem que pensar em alguma utilidade que a gente realmente vai usar por isso que a gente faz o método de planejamento da permacultura então um os usos mais importantes para os permacultores são ou agricultura ou construção só que vale lembrar uma coisa um solo bom para uso na agricultura não é bom para construção um solo que é muito bom para construção dificilmente é um solo bom para agricultura solos na construção aqui nós temos uma imagem de um pátio de uma empresa de material de construção com vários tipos de solos tem esse solo bem vermelho quase roxo aqui embaixo em cima um solo bem branquinho bem branquinho bem branquinho ao lado dele um solo mais acinzentado um marrom bem clarinho lá no fundo um solo um vermelho mais amarronzado e tinham outros solos nesse terreno também mas eu não consegui pegar todos na foto então cada solo desse tem uma origem como vocês viram durante esta aula então e agora vocês até sabem identificar onde na paisagem vocês podem encontrar cada tipo de solo desses então tem um local diferente tanto em relação ao relevo quanto em relação ao localidade e ao clima de onde esses solos surgiram e como que a gente pode utilizar ele na construção para usar os solos na bioconstrução a gente precisa ignorar o horizonte A porque o horizonte A ele é rico em matéria orgânica matéria orgânica que se contrai e expande muito então acaba rachando a tua parede se você for fazer uma parede com solo de horizonte A então a gente ignora o horizonte A ele não serve para construção solo se ele tiver muita argila se for um horizonte B com muita argila ou C com muita argila ela precisa ser agregada areia então precisa trazer areia de algum outro local para agregar nesse solo e daí e solos que tem muita areia que são muito arenosos a gente precisa trazer argila de algum outro lugar para agregar para dar liga se a gente não fizer isso o solo ele vai a tua construção vai se desmanchar então aqui nós temos exemplos de adobes feitos com com solo local né quer dizer adobe é tijolo cru tijolo de solo cru e abaixo uma obra feita com esses tijolos de solo cru e como que a gente vai pegar esses solos a gente pega no barranco por exemplo um solo que tem um horizonte B visível a gente vai lá e pega esse horizonte B porque ele é rico em argila só que a gente precisa é legal aliás se tiver disponível a gente tentar evitar as argilas expansíveis como que a gente identifica elas se você olha para o barranco e ele já está todo rachado provavelmente essa argila expansível então você tenta evitar tenta procurar uma outra fonte de argila para a tua construção se não tiver você usa essa mesmo você precisa tentar compensar depois mas se você não tem certeza se é argila expansível ou não o que a gente nunca tem vale a pena você fazer um teste de contação desse solo o teste de compressão você vai pegar o solo que você recolheu na natureza e vai colocar vai fazer essa canaletazinha vai construir uma canaletazinha de madeira com essas dimensões que tem que está nessas proporções ela não precisa ter exatamente 4 centímetros de altura por 4 de largura por 40 de comprimento ele pode ser tipo 3, 3 e 30 ou 5, 5 e 50 mas essa proporção é importante você manter você faz essa canaletazinha constrói ela e preenche ela com esse solo que você recolheu da natureza você umedece esse solo faz aquela massa de aquela massa bem úmida pronta como você ia utilizar na construção e preenche e deixa secando nessa canaletazinha deixa secando a sombra às vezes ela seca em uma semana às vezes ela leva até 3 semanas para secar depende do clima que você está depois de seca você vai identificar se ela o tanto que ela expande ou o tanto que ela racha se ela expandir você tem um solo que vai te dar problema e se ela depois de rachar toda secar e rachar toda você vai juntar todas as partes rachadas de um lado só e vai ver o tamanho do vão que sobrou se esse vão for maior do que 10% do que o comprimento dessa tua régua por exemplo se essa régua tem 40 centímetros ela pode ter um vãozinho de até 4 centímetros se ela for maior do que esses 4 centímetros quer dizer que você precisa agregar mais areia nessa tua mistura se ela for menor ela provavelmente está bem se ela não tiver não encolher nada quer dizer que tem muita areia então é provável que esse teu solo essa tua parede depois vai ficar vai ficar esfarelando e aí você identifica qual é a mistura ideal para tua construção você vai fazendo os testes você fez uma mistura de areia com argila até você achar que está com uma consistência boa e testa e deixa secar você pode fazer várias réguas com misturas diferentes e vai anotando a receitinha de cada uma em cada régua e depois testa para ver qual que ficou com melhor condição com melhor estrutura para você usar estando pronto você pode utilizar na tua bioconstrução um exemplo de relação ideal o mais normal é a proporção de 30% de argila para 70% de areia na tua mistura normalmente mente em volta em torno disso que dá uma mistura ideal uma liga ideal para a parede e aqui nós temos alguns usos de solo na bioconstrução acima à esquerda da figura vocês estão vendo uma paredes feitas com taipa de pilão e abaixo tem um desenho mostrando como que é feita essa taipa de pilão a taipa de pilão você faz uma caixaria de madeira e vai colocando camadas de solo seco ou quase seco e vai pilando vai socando ele até ele ficar completamente duro e assim quando chegar na parte de cima dessa caixaria você solta a caixaria e encaixa ela de novo acima e vai montando ela construindo a parede através do pilão socando o solo outra forma de você fazer parede com solo é conhecido na permacultura como super adobe ou hiper adobe que é a mesma forma você coloca o solo só que dentro de sacos e vai empilhando esses sacos formando as paredes como a gente pode ver nessa foto no centro então você coloca o solo dentro dos sacos empilha uma camada de sacos e pila ela também soca 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 até ficar completamente duro quando está completamente duro você pode colocar a outra camada e assim você vai construindo camadas uma sobre a outra até formar a parede é sugerido que entre as camadas quando se utiliza alguns sacos dependendo do tipo de material do saco que você utilize o pessoal coloca arame farpado para os sacos não ficarem dançando uns sobre os outros essa é a dica de construção e acima à direita ali na no slide a gente vê uma parede muito clássica nas construções aqui do Brasil que é a parede de pau a pique ou bambu a pique em que você constrói a estrutura uma treliça de madeira ou de bambu toda fixada e você preenche os espaços de ar dessa treliça ocupando com 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 o solo o solo né com essa composição de argila e areia que você construiu então você preenche os espaços vazios e faz o reboco com esse mesmo solo então fica uma parede de pau a pique em relação ao manejo do solo para a agricultura tem algumas coisas que são importantes saber para a agricultura o solo com muita matéria orgânica é mais interessante ao contrário da bioconstrução e para manter essa matéria orgânica no solo a gente precisa saber o manejo como evitar erosão uma das formas é através das curvas de nível a curva de nível é uma forma de você tentar fazer os plantios em curva de nível quer dizer em que todo o plantio esteja na mesma altura sem que ocorram declives que vão levar solo e nutriente embora e uma das formas de você fazer definir os pontos das curvas de nível no teu relevo é através de um pé de galinha que a gente chama que é esse instrumento feito de madeira com uma régua de nível que vocês vão ver melhor em algumas outras aulas ou em alguma prática por aí você vai botando o pé de galinha e definindo se o outro pé dele está no mesmo nível quando o outro pé você colocar ele num ponto e a régua de nível estiver nivelada quer dizer que os dois pés estão no mesmo nível então você marca um ponto aqui e coloca outra estaquinha no outro pé e assim você move o pé de galinha e vai definindo vários pontos com o mesmo nivelamento do solo e a partir daí você vai conseguir definir por onde que você tem que construir as suas estradas ou por onde você tem que fazer o seu plantio para que não ocorra erosão e degrade o seu solo outra forma de você manejar o solo em curva de nível é você fazer terraceamento ou camalhões isso aqui para cultivos em uma escala um pouco maior eles podem ser feitos até com tator então você define por onde que vão passar a curva de nível no seu terreno e passa o trator com o arado criando esses canais e camalhões que vão segurar a água que vai descer do morro então quer dizer a água desce e ela para nesses canais então eles servem de canais de infiltração se for uma escala um pouquinho menor do que escalas de lavoura mas um pouco maior do que hortas a gente pode utilizar esses mesmos canais ou camalhões para o plantio de árvores ou para o plantio de alguma cultura como um feijão ou um plantio de café ou um plantio de frutíferas menores também todas em cima desse camalhão para aproveitar aquela água que fica acumulada no camalhão dessa mesma forma utilizando os camalhões e esses canais a gente pode fazer canais de infiltração ou também de drenagem de infiltração se for uma região muito seca ou com solo muito estável eu faço esse canal todo em nível se for um local que chove muito ou com solo não muito estável com solo que tem por exemplo que ele é muito friável que tem muitas areias talvez eu precise fazer um pouco uma pequena declividade nesse canal para justamente tirar a água do meu sistema então daí eu em vez de fazer um canal em nível eu faço um canal com uma declividade de 1% ou de 2% que ele vai escoando a água mas escoando a água lentamente para tirar o excesso de água do meu sistema mas se eu tiver um morro como nessa foto de cima e da direita eu posso utilizar um sistema de panelas que eu faço valas para plantar árvores nelas espalhadas em todo o meu morro em todo relevo e entre uma vala e outra eu faço canais ligando ligando elas então quer dizer toda a água que escorrer nesse losango entre uma árvore e outra ela vai ser captada por esses canais e vai ser conduzida para as árvores que estão logo abaixo então toda a concentração de nutrientes ela acaba se concentrando nas árvores que são minhas árvores que são as minhas formas de cultivo de produção ou de recuperação da área isso facilita e possibilita uma ótima forma de recuperação das áreas e na imagem abaixo à direita tem uma pessoa cavando uma valeta na mão só para mostrar que dá para fazer tanto dependendo do tamanho da escala você pode fazer essas valetas manualmente mesmo não precisa de tator para fazer outra forma de cultivo também em curvas de nível são a construção de cordões ou barreiras então eu não preciso necessariamente mexer no solo mas eu utilizo as curvas de nível como referência do local onde eu tenho que cultivar as plantas e essa faixa de plantas as próprias raízes delas vão segurar o meu solo criando caminhos entre uma faixa e outra então isso se chama de cordões ou barreiras e a forma mais utilizada aqui no Brasil pelo menos de manejo e conservação do solo são os sistemas de plantio direto na palha e que na permacultura a gente utiliza muito cobertura morta assim como nas agroflorestas que é você ter uma camada de plantas normalmente de plantas cortadas e mortas protegendo o teu solo se você tem uma camada de plantas protegendo o solo você vai evitar muito erosão porque a erosão é causada principalmente pelas gotas de água que caem sobre o solo então se tiver uma camada de plantas para amortecer essa água a água acaba infiltrando mais lentamente e contendo a erosão de solo e de nutrientes então manter o solo coberto com a palhada é a forma mais eficiente de você preservar os solos então você coloca plantas mortas e entre as plantas mortas você coloca você faz a semeadura ou o plantio das mudas se você tiver muda em tubete mudinha já com raiz você coloca entre a palhada e essa palhada ela vai ter cumprir várias funções como se espera de permacultores primeira bom proteger da erosão segunda é proteger o solo do calor porque o sol não vai bater diretamente no solo então vai aumentar a quantidade de vida naquele local terceiro manter a umidade no solo porque vai diminuir a evaporação como ele vai esquentar menos ele vai evaporar menos então o solo vai permanecer molhado por mais tempo quarto quando essa camada de palha se degradar ela vai servir de nutriente para as plantas que estão cultivadas em cima cinco ela serve de abrigo para fauna e ao se degradar também ela serve de alimento para essa microfauna que existe ali embaixo então você aumenta a biodiversidade de vida no seu solo e tem várias outras funções também como melhorar a estrutura do solo a textura do solo pela agregação da matéria orgânica ao longo do tempo e várias outras funções então sistema de plantio direto cobrir o solo com uma palhada de plantas mortas cumpre várias funções ótima técnica para a permacultura e é o mínimo que se espera num clima tropical ou semitropical assim a gente aprende que a vida dos solos depende das nossas ações e o que as pessoas costumam fazer é isso elas manejam e manejam e manejam e manejam os solos não se preocupando com que o solo seja a base da nossa vida mas na permacultura a gente pensa de uma forma diferente a gente não quer diminuir a quantidade de vida porque nossas ações dependem da vida dos solos a vida que existe em cima do solo reflete a vida que existe embaixo do solo então vamos valorizar a biodiversidade valorizar a diversidade e vamos proteger os nossos solos criar solo e armazenar água que essa é a função de ser permacultor solo recuperado rico matéria orgânica é isso aí muito obrigado e aí